Misericórdia, Senhor, Misericórdia, Misericórdia Senhor, escuta o lamento e tende-nos com paixão Ao povo da povo alento, a tua graça e perdão Misericórdia, Senhor, Misericórdia, Misericórdia Misericórdia, Senhor, Misericórdia, Misericórdia Senhor, escuta o lamento e tende-nos com paixão Ao povo da povo alento, a tua graça e perdão Misericórdia, Senhor, Misericórdia, Misericórdia Misericórdia, 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 Misericórdia Misericórdia, 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 Misericórdia Misericórdia, 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 Misericórdia Misericórdia, 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 Misericórdia Obrigado.